Olá, meus amores! Como estão vocês? E aí, o segundo ano preparado para mais uma aula. Vamos lá? A nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas. O nosso tema é a revisão de brinquedos e brincadeiras. Brincadeira de criança. Qual coisa boa? Quais são as suas brincadeiras preferidas? Você brinca com as brincadeiras que as pessoas brincavam antigamente? Ah, pró, eu brinco. Eu brinco de roda, de pôr a corda, a mara é minha, fica e esconde, pega-pega. Todas essas brincadeiras são parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa rotina e muitas brincadeiras são bastante antigas. Algumas brincadeiras são da época em que as pessoas falavam línguas bem diferentes e que elas não conseguiam se entender. Mas havia uma linguagem universal entre as crianças, a linguagem do brincar. O brincar é tão importante quanto qualquer outra atividade. Através da brincadeira, nós nos relacionamos com outras pessoas, aprendemos regras, aprendemos um modo de executar uma brincadeira. Conseguimos nos relacionar naquele momento da brincadeira com pessoas de idades diferentes, de jeitos diferentes, com o mesmo objetivo. Se divertir. A diversão é algo que deixa a gente mais leve, que deixa a gente feliz. E quando a gente está bem, a gente consegue aprender com mais facilidade. Por isso que a gente sempre está brincando um pouquinho durante as aulas. Em algumas aulas as professoras levam jogos, atividades lúdicas. Por quê? Porque através do brincar, a nossa mente fica mais receptiva aos conteúdos que são ensinados na escola. Qual é a sua brincadeira preferida? Hoje, os brinquedos, a maioria são eletrônicos. Mas bem antigamente, você agora vai lembrar de uma aula de ciências humanas, onde nós vimos os brinquedos e as brincadeiras de séculos passados. E quando diz a voz, os taparavós, brincavam. Brincar de comidinha, brincar de casinha, peão, cavalinho de madeira, carrinho de rolimã, fazer perna de pau com latas. Cada era, cada geração, deixou uma brincadeira para a gente conhecer. Os povos, os povos que construíram o povo brasileiro, que formou o povo brasileiro. Nós temos brincadeiras de origem indígena, de origem africana, de origem europeia. Brincar é tão importante na vida das crianças, que é um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos da Criança, reconhecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Pois é, brincar é um direito seu. Não sabia? Pois fique sabendo que o brincar, assim como ter acesso à educação, à saúde, esconde-esconde, amarelinha, passanel, peão, pedra, papel e tesoura, cabra cega, pega-pega, dança da cadeira, bolinha de gude, carrinho de rolimã, cabo de guerra, vivo ou morto, cantigas de roda, pula-corda. Todas essas brincadeiras são brincadeiras de muito tempo atrás e que nós brincamos hoje e que para muitas crianças é uma novidade, para outras já é rotina. As brincadeiras antigas, quais as que vocês mais gostam? Hoje nós temos os jogos eletrônicos, brinquedos eletrônicos, todos eles, todos. Eles são virtuais, são digitais, precisa de uma ferramenta, de um aparelho para a gente jogar. São divertidos? Claro, podem jogar mais de uma pessoa, com certeza. Mas as brincadeiras antigas que nós usamos para nos divertir, desde que somos pequenininhos, elas fazem parte também da cultura do nosso país. Você gostaria de saber a origem de algumas dessas brincadeiras e de alguns brinquedos? Vamos lá? A prova vai passar um vídeo rapidinho para a gente ver, tá bem? Vamos lá. Olá, meu nome é Naísa e eu sou professora de Educação Física. Hoje vamos falar sobre brincadeiras populares. Você se lembra como as crianças brincavam antigamente? Hoje não havia tantos brinquedos como hoje. As crianças utilizavam madeira, papel, pedras e até latas para inventarem seus brinquedos e brincadeiras. Mas afinal, o que são brincadeiras populares? As brincadeiras populares são aquelas que fazem parte da cultura de um povo, criadas pelas pessoas ao longo do tempo. Elas são ensinadas de geração para geração, ou seja, de pais para filhos, avós para netos, de tios para sobrinhos e assim em diante. Algumas brincadeiras tradicionais brasileiras têm influência dos povos que deram origem à nossa população, como indígenas, portugueses e africanos. Atualmente, no mundo cada vez mais urbano e informatizado, a tendência é que muitas brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis, sendo muitas vezes substituídas por aparelhos eletrônicos, como TV, celular e tablets. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a pipa e as brincadeiras de roda têm um grande valor cultural, e o lugar dessas brincadeiras deve estar sempre garantido. Cabe a nós, adultos, ensinarmos as crianças e não deixar esse conhecimento ser esquecido. E aí, vamos brincar? Pois é, turminha. Vocês entenderam que essas brincadeiras antigas são a nossa identidade cultural, fazem parte da história do nosso povo? Vocês, todas as vezes que estiverem brincando com essas brincadeiras, vocês estão aprendendo mais as regras, aprendendo mais como se joga, e quando vocês forem maiores, vocês ensinarão. E a Pró não está falando maior quando você ficar adulto. Todas as vezes em que você ensina uma brincadeira que você já conhece, para um primo, para um irmãozinho, para um coleguinha, você está passando a nossa cultura e perpetuando esses nossos costumes. Essas brincadeiras populares, elas são tradição popular, passada de geração em geração. E como você observou no vídeo, não é obrigado ser de pai para filho, mas que uma pessoa mais velha passe para alguém mais jovem. E se você ensina para alguém menor que você, você também está fazendo isso, passando para uma nova geração. Vamos lá? Vamos continuar. Nós temos a brincadeira chamada cabra cega, que em algumas regiões ou cidades chama-se cobra cega, mas o nome dela bem antigamente, desde a sua fundação, era cabra cega. E acredita-se que essa brincadeira, que já foi muito popular em Pequenhaçada, tenha sido originada durante a dinastia Zhou, da China, perto de 500 anos antes de Cristo. Esse AC na história significa que foi antes de Jesus Cristo nascer. 500 anos antes de Jesus nascer, as crianças já brincavam de cabra cega. Na Idade Média, que foi depois de Jesus, e na Era Vitorana, era um divertimento. E o incrível, não era apenas para crianças. Os adultos usavam também nas festas de aniversário, nos saraus, quando eles se encontravam para declamar poesia, para apreciar a música. Tinha um momento de divertimento, e a cabra cega estava lá naquele momento, fazendo parte da diversão deles. Olha só, entre crianças, aqui ainda colocavam as pegadinhas, uma varinha, com uma roupa, para confundir, para a criança que estava com os olhos vendados, achar que o cheiro daquela roupa era alguma criança próxima dela. E aqui, nós, dessa nova geração, certo? E temos uma outra brincadeira, Joquempo. Você já ouviu falar em Joquempo? Pois é, o nosso pedra, papel e tesoura. Isso mesmo. Pedra, papel e tesoura, tem uma história bem antiga também. Os primeiros registros dessa brincadeira estão no livro chinês, Wazazu, escrito durante a dinastia An, entre os anos 206 e 220. 206 antes de Jesus, e 220 depois de Jesus Cristo nascer. A, antes de Cristo. E o D é depois de Cristo. No século XVII, o jogo era popular na China e Japão. E no século XX, já havia se espalhado por todo o mundo. Ou seja, antigamente, somente a China e o Japão jogavam pedra, papel e tesoura. E hoje, você, eu, as outras crianças, as outras pessoas, utilizam essa brincadeira, que é com as mãos, né? Pedra, papel e tesoura, e se divertem. E a gente nem sabia de onde tinha vindo. Vamos para outra? Aqui, o jeito de jogar, de mexer com as mãos, a instrução, que a tesoura ganha do papel, o papel ganha da pedra, e a pedra ganha da tesoura. Tem que ter essa regrinha, né? Porque toda brincadeira tem uma regra. O jeito que a gente brinca. E a amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha, gente? Eu acho que todas as pessoas já brincaram de amarelinha. Que tenha sido aquela comum que nós brincamos, que seja amarelinha africana, que seja amarelinha caracol, que tenha sido com outro nome, porque em uma outra aula nós estudamos que amarelinha tem vários nomes no Brasil. Academia, macaco, amarelinha, e nós costumamos chamar de amarelinha, não é verdade? E acredita-se que a amarelinha teria sido inventada pelos romanos. Gravuras mostram crianças brincando de amarelinha nos pavilhões de mármore, nas vias, nas ruas de Roma Antiga. Mas as primeiras referências à amarelinha datam do século XVII, no livro de jogos de Francis Willoughby. Isso mesmo. Muito tempo atrás, esse escritor registrou nesse livro, o livro de jogos, brincadeiras de todo mundo. E a amarelinha estava nesse livro. E os brinquedos? Os brinquedos que têm influência indígena, que faziam parte da cultura indígena. Arco e flecha, peteca, bolinha de gude, o bilboquê, que nós já construímos aqui nas nossas aulas, o peão. Pois é, todos esses brinquedos são de origem indígena. ou pró. Então, quer dizer que os brinquedos que a gente brinca hoje, realmente, foram inventados pelos índios? Sim, alguns foram inventados pelos indígenas, outros pelos africanos, e outros brinquedos, pelos europeus, e pelos outros povos espalhados por todo o planeta. Toda brincadeira que a gente brinca, todo brinquedo que a gente utiliza, tem uma origem. Por exemplo, se hoje você aí inventar uma brincadeira, ou um jogo, ou um brinquedo, daqui a anos, alguém vai brincar com ele. Qual foi a origem dele? A origem foi você. Aí, você é brasileiro, então a origem do jogo será brasileira. as imagens dos brinquedos de origem indígena. Brincadeiras africanas, que também nós já vimos durante as aulas do nosso percurso. Pegue a cauda, terra e mar, e mamba. O pegue a cauda, nós pegamos todas as crianças, e dividimos em equipes. Pode ser duas equipes, quatro equipes, mas o importante é que tenha a mesma quantidade de crianças em cada equipe. E vamos formar fila, segurando pelo ombro, ou segurando pela cintura. Como é que a gente faz essa brincadeira? O último da fila, fica com um lencinho, ou uma camisa, pendurada, ou no cinto, ou no bolso da roupa, e a fila vai andando. O primeiro da fila comanda, e ganha quem conseguir pegar todas as bandeirinhas, ou a cauda, das outras equipes. Entendeu? Pois é. E ganha quem tiver mais lenços. Mas, quando só tiver duas equipes brincando, ganha aquela que pegar a cauda primeiro. Aqui está a brincadeira. Está vendo? Pode ser poucas crianças na fila, podem ser muitas crianças. O importante é ter a mesma quantidade. Terra e mar. Risca-se uma linha no chão, e de um lado escreve a palavra terra, e do outro mar. No começo, todos ficam em terra, mas se o olheiro, a pessoa que fica de fora, gritar mar, todos devem pular para o mar. O procedimento vai se repetindo. E o interessante, é que as ordens sejam dadas, cada vez mais rápidas. Cada erro, uma eliminação. E ganha quem ficar até o final. Não é bem parecido com o nosso vivo morto? Isso mesmo. Pode ser uma variação, ou pode ter sido a origem, do vivo morto, que a gente brinca aqui. Aqui está o posicionamento. Está vendo? Um risco, uma linha feita no chão, de um lado terra, do outro mar, todos de um lado. Mamba. Mamba é um nome africano, que significa cobra. Isso mesmo, significa cobra. Marcamos um espaço no chão, e todos ficam dentro do espaço, menos o pegador. A mamba, a mamba ou cobra, ficará correndo ao redor do espaço, tentando pegar quem estiver dentro dele. E quem for pego, precisa segurar nos ombros, ou na cintura da mamba, e assim por diante. Vence a brincadeira, quem for o último a ser pego. Digamos que a prova vai marcar um quadrado no chão, e eu vou ser a mamba. Vocês ficam dentro do quadrado, e eu vou ficar em volta, circulando lá, tentando pegar alguém de dentro. Quem eu conseguir pegar, forma uma fila atrás de mim. E a gente vai trabalhar junto, até pegar todo mundo, e fazer uma cobra bem grande. Vai ganhar o último que for pego. Não é legal essa brincadeira? Dá para você fazer em casa. Aqui, está vendo? O espaço já foi demarcado, as crianças já foram pegas, e ficam ali, tudo bonitinho. Todo mundo se divertindo. Os brinquedos. Nós conhecemos aqui no Brasil, o passo anel, feito com as mãozinhas assim, não é verdade? Vem uma pessoa e passa o anel, passando as mãos, e deixa o anelzinho cair na nossa mão, e alguém tem que adivinhar, onde está o anel. Na África, o passo anel é diferente. Nós temos a cama de gato, que também é uma brincadeira de origem africana. Onoum, pois é. O pulau elástico, o nosso Onoum, é de origem africana. E lá também, eles utilizam muito os jogos de tabuleiro, brincar de bonecas, jogos de tabuleiro, é como dama, xadrez, xixima. Você sabe o que é xixima? Se xixima é um jogo da velha circular. Isso mesmo. Aqui nós costumamos ter um papel, dividido em quadradinhos, e colocamos as pecinhas, até que consigamos enfileirar três pecinhas da nossa cor, da nossa forma, aquilo que nós estivermos brincando. Ou vermelho, ou laranja, ou quadrado, ou círculo, ou um x, ou um zerinho, contanto que seja três pecinhas nossas, enfileiradas. Xixima é a mesma coisa, só que não é um jogo da velha quadradinho, ele é um jogo da velha circular. Nós recebemos as pecinhas, como vocês estão vendo aí, são duas equipes, a verde e o azul. E o objetivo é mover pela aresta essas linhas e enfileirar três. Tem que ocupar o espaço, ter uma linha, ocupar um espaço, outra linha, e ocupar o terceiro espaço. Pode enfileirar em pé, deitado, ou em diagonal, assim, de ladinho. Não pode formar como você está vendo aí. Não pode formar três pelo círculo, mas três em linha, diagonal, vertical, ou horizontal. Fixando o nosso tema. Isso. Que tal uma brincadeira agora? Vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Brinquedos e brincadeiras, com a brincadeira de abrir a caixa. Nós temos aqui dez caixas. Nós podemos seguir a sequência crescente de um até dez, ou a decrescente de dez até um, ou pegar qualquer caixa aleatória. Vamos começar pela número um? Vamos lá? Quem inventou a cantiga? Boi, 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 boi da cara preta? Foram os professores para alegrar crianças, médicos para dar saúde aos pacientes, ou as escravas para acalentar as crianças? Isso. Vamos para a caixa número dois. Todas as brincadeiras são para brincar sozinhos? Pensa aí. Todas as brincadeiras só servem para a gente brincar sozinhos? Não. Muitas brincadeiras nós brincamos em grupo. Vamos para a caixa de número três. Como é chamada essa brincadeira na nossa região? Aquela que tem as cinco. Pedrinhas, cinco tampinhas. Como é? Tibirita, cinco marias, ou caiu e pegou? Como você conhece? Na nossa região, ela é chamada de cinco marias. Todas essas coisas que nós estamos vendo, nós vimos durante todo o nosso percurso. Lembra que hoje é a nossa aula de revisão. Caixa número quatro. Brincar. Direito assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Código Penal Brasileiro ou pela Constituição Federal Brasileira. Temos duas chances nessa. Vamos lá? E duas respostas certas. Vamos? Pelo ECA e pela Constituição Federal. Brincar é seu direito. Isso mesmo. Caixa número cinco. Quais desses brinquedos são de origem indígena? Bola, boneca, peteca, peão, carrinho de rolimã ou pingue-pongue? Temos duas chances nessa também. Vamos lá? Peteca e o peão. Isso mesmo. Agora a gente vai fazer ao contrário. Vamos para a caixa de número dez. Brincadeiras de roda são de origem portuguesa, são de origem africana, são de origem da cultura nativa ou é brasileira de todos os povos que formaram o Brasil? Isso. A brincadeira das cantigas de roda foi uma mistura de todas as culturas que formaram o povo brasileiro. Agora a caixa nove. Qual dessas três brincadeiras é africana? Caba de guerra, futebol de botão ou amarelinha? Isso, a amarelinha. Caixa oito. Qual dessas brincadeiras é de origem indígena? Pular corda, cabo de guerra ou brincar de baralho? Pensa um pouquinho. Lembra das nossas aulas sobre jogos indígenas. Qual deles fazem parte? Qual dessas imagens fazem parte da cultura indígena? O cabo de guerra? Isso mesmo. Caixa sete. Quais brinquedos são de origem africana? A bola, peteca, as bonequinhas, a baiomis, casa de boneca e cinco marias. A baiomi e isso mesmo. Ali não são as bolinhas de gude, ali são as cinco marias. E a última caixa, a número seis. Brincar serve apenas para se divertir. Verdade, a gente só se diverte. Ou errado, desenvolve o nosso corpo e a nossa mente. Qual é a opção certa? Vamos voltar para a nossa aula. E aí, gostaram? A gente fixar o tema assim com a brincadeira? É muito legal. E você pode recordar todas as nossas aulas sobre brinquedos e brincadeiras através desse joguinho. Então, meus amores, um beijo no coração e até a próxima aula. E aí, vamos lá.